Fala galera, beleza? Fala Gabriel mais vídeo canal E hoje, vou trazer um vídeo aqui fazendo uma checklist de novo realmente sobre as melhores frutas despertadas deixa eu botar aqui que não tem despertar, vou botar tudo no D que não faz diferença tá, deixa eu ver qual volta tá, essas frutas que tem que despertar Dark Dark, Flame, Ice, Light Rumble Fruta do Trovão String, Fruta do Film e Tremor, Fruta do Terremoto ó foi é Dark Yamiyaminomi Despertada Brawl Chutes ela é muito boa pra você combar com espada mas ela ensina em dano você nem precisa, só usa pra espada mesmo então ela é A porque ela é muito ruim pra farmar essas coisas mas pvp pra espada essas coisas Flame ela é boa pra você farmar nem isso em despertar e despertada ela fica muito absurda e a mais fácil de despertar é a Flame ela fica com muito dano absurdo quase ganhando da Magna e da Dragon que são as frutas que tem mais dano uma coisa que eu não entendo nas frutas despertadas tipo Light a Light normal tem mais dano que a Light despertada isso que eu não entendo e a Flame eu vou pvp tudo pra farmar ela é s ice ice também eu vou pvp pra farmar nem tanto é tipo uma dark mas que congela praticamente a a a a a a dark dark yummy yummy ela é meio que seguro cara essa congela mesmo então é a quase indo pro s Light a a a maioria das pessoas usa Light só pra voar fazer elogia só pra isso mesmo então eu coloco ela eeeh no B porque ela não é muito boa pra farmar nem tanto como eu disse Light normal tem mais dano que a Light despertada então ela não é muito boa então B muita gente só usa pra voar Rumble vou deixar por último String 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 eu não vi muito mas vi um showcase rapidão aqui eeeh ela não é muito boa não é só single target não tem dano em área então é a Rumble eu eu vou fazer aqui rapidão só pra não enrolar muito Quake ela ficou boa só tem um bug que eu uso são 4 tsunami mas só dá 2 dano e Rumble o então quero falar no tier list já estou editando o vídeo esse vai ser o final do vídeo mostrando algumas frutas como elas são e o vídeo real eu vou importar agora isso daqui eu vou botar aqui né falar que são os vídeos que vão aparecer que vão aparecer então então é isso que eu queria falar só então boa esse foi o vídeo valeu falou e fui é é isso que eu queria falar só então então boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL